Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andressa e a receita de hoje é um delicioso pavê de chocolate. Super fácil de fazer e delicioso. Vamos começar adicionando uma caixinha de leite condensado. Lembrando que os ingredientes eu deixo sempre na descrição do vídeo, tá bom? Vou adicionar também a mesma medida de leite, a mesma medida que eu usei de leite condensado. Duas colheres de sopa de amido de milho, lembrando que o fogo ainda está desligado, tá gente? Duas gemas peneiradas, uma colher de sopa de margarina. Vou colocar também uma colher de sopa de essência de baunilha, mas é opcional. Agora é só misturar até o amido de milho dissolver bem. Já misturei bem, agora eu vou ligar o fogo em fogo baixo e ficar mexendo até engrossar. Quando o creme estiver no ponto eu mostro pra vocês. Prontinho, nosso creme já está pronto e o ponto é esse. Quando você passa a colher você consegue ver o fundo da panela, tá bom? Agora é só desligar e esperar esfriar. Coloquei um plástico filme em contato com o creme pra não formar a película. Enquanto o creme esfria, vamos fazer o ganache de chocolate. Aqui eu tenho uma caixinha e meia de creme de leite e três barras de chocolate meio amargo. Agora eu vou mexer em fogo baixo até esse chocolate derreter por completo. Prontinho, agora é só reservar. Vamos começar a montagem do nosso pavê. Aqui nessa travessa eu tenho 500ml de leite com três colheres de chocolate em pó. Eu vou usar o biscoito champanhe, mas você pode usar o biscoito que você preferir, tá bom? Vou começar fazendo a primeira camada do creme. Prontinho, agora é só reservar. Finalizei a camada do creme. Agora eu vou umedecer os biscoitos no leite e fazer uma camada. Finalizei a camada do biscoito. Agora eu vou fazer mais uma camada do creme branco. Mais uma camada do creme branco. Finalizei a camada de chocolate. Agora eu vou fazer mais uma camada de biscoito. E mais uma camada do creme branco. Prontinho, fiz a última camada do creme branco. Agora eu vou finalizar com ganache de chocolate. E olha só que lindo que ficou o nosso pavê de chocolate. Agora é só levar à geladeira por aproximadamente 6 horas ou até ficar bem geladinho. Prontinho, nosso pavê já está bem geladinho. E olha só que delícia, gente. Quem não ama pavê de chocolate, né? Se você gostou da receita, já deixa o seu like. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou essa delícia de pertinho. Gente, olha só a cremosidade desse pavê. Vocês não têm noção do quanto esse pavê de chocolate fica muito bom. Isso aqui na ceia de Natal nem sobra no outro dia. Pode ter certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta o que você achou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Um beijo e até o próximo.